E chegou a hora da grande festa futebolística do mundo, a Copa do Catar aqui no Paranão. No Música Boa, Terra do Futebol. Vamos ter também histórias de resistência e luta no Dia da Consciência Negra. E o Mídia Show traz Maria Maria. Além, é claro, de Diego Esteves e Doces Barilu com a receita de um lanche super rápido, o Cone de Happy Days. Quer ver? Então fica ligadinho porque o programa está começando agora, Paranão. Não para, 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 não para. Me empala, me empala, me empala, me empala no teu coxão. Vem essa pegada, vem dançar comigo, vem. Nada faz sentido eu ficar, só você também. São dois para lá e dois para cá. E tudo bem. Igual a você, igual a você Oi minha gente linda, muito boa tarde Final de semana de festa Amanhã começam os jogos da Copa do Mundo lá no Catar Copa do Mundo 2022 E hoje aqui no Paraná é todo mundo verde, amarelo, azul e branco Todos juntos na torcida pelo Brasil Bem Brasil, vem trazer esse Hexa pra gente Mas antes de começar, quero que você deixe aquele like aí no programa de hoje, tá bom? Vamos ajudar o Paranão a subir cada vez mais Deixa também o seu comentário e se inscreva no nosso canal Canal dos Estúdios Vareli TV Metropolitana também ligadinha aqui no Paranão Um grande beijo pra todos da TV Metropolitana Canal 2 da Claro e da NET na Baixada Fluminense Todos os sábados, às 15 horas, nós estamos, ó, juntinhos um do outro E vamos começar com a nossa torcida? Vocês acabaram de assistir na abertura do programa A vinheta oficial da Copa lá do Catar É, bonita, não é mesmo? Mas mais bonito ainda é a nossa esperança A nossa torcida Rumo ao Hexa? Então vamos lá, vamos juntinhos Rumo ao Hexa Só porque alguém tropeça e perde o caminho Não quer dizer que se perdeu pra sempre Às vezes todos precisamos de uma pequena ajuda Você tem medo Não é da dor deles que você tem medo É da sua Por mais assustador que seja Essa dor tornará você mais forte Se você se permitir sentir-la Aceitá-la Ela tornará você mais poderoso do que pode imaginar Conseguimos suportar a dor deles sem cair E ela vem Do poder mais humano de todos A esperança Precisamos de outra esperança A esperança Precisamos de outra esperança C Russos Uma 반ituição сбoração Essa pota é nossa Vai começar a festa Vamos lá! Soltar o grito do peito Deixar o coração no jeito Que aí vem mais uma emoção Vamos torcer e jogar todos juntos Mostrar novamente pro mundo Como se faz um campeão Pois só a gente tem as cinco estrelas Na alma verde e amarela E só a gente sabe emocionar Cantando o hino a capela Mostra a tua força Brasil Que amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E faz da nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil Que amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Mostra a tua força Brasil Que amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E faz da nação sua bandeira Que a paixão da massa inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil Que amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Vem cá Você sabe que o sorriso é o nosso cartão de visita Não é mesmo? Então, dê mais sorriso à sua vida Conheça a Implante Mais Entre no Instagram Implante Underline Mais O seu tratamento dentário perfeito Dê mais sorriso à sua vida Tenha o sorriso de uma estrela Com a Implante Mais Gente, fica em Duque de Caxias, tá bom? No centro ali De Duque de Caxias Então, se você está precisando De algum tratamento dentário Implante Mais É a solução Implante Mais Você com um sorriso de estrela Me conta aí Você já se programou Para os dias dos Jogos do Brasil? Ainda não sabe Quando o Brasil vai jogar? Que horas? Não tem problema Agora eu vou te mostrar Certinho a listinha Dos Jogos do Brasil E seus respectivos horários Assiste aí comigo, vai! Fala pessoal, beleza? Neste breve vídeo Eu vou passar para vocês Os horários dos Jogos do Brasil Na Copa do Mundo O Brasil vai estrear Contra a Sérvia No dia 24 de novembro Às 16 horas Vai cair aí numa quinta-feira Tá? O primeiro jogo é 4 horas da tarde E numa quinta-feira No dia 24 O segundo jogo contra a Suíça 1 hora da tarde Vai cair ali Numa segunda-feira No dia 28 Uma hora da tarde Contra a Suíça Terceiro jogo contra a Camarões Vai enfrentar ali No dia 2 de dezembro Sexta-feira 16 horas da tarde Então esses são os três primeiros jogos aí Fase de grupos Aí tem oitavas Quartas Semi e final Então agora eu vou estar passando aí Das oitavas Caso o Brasil fique em primeiro Vai ser aí no dia 5 de dezembro Uma segunda-feira 16 horas da tarde 4 horas da tarde Tá? As quartas de finais No dia 9 de dezembro Sexta-feira Sexta-feira Meio-dia Tá? Esse é o jogo das quartas Isso o Brasil ficando em primeiro no grupo Que é uma tendência Mas pode ficar em segundo Ou quem sabe nem se classificar Tudo pode acontecer Mas seria algo inédito Semifinais Dia 13 de dezembro Terça-feira 16 horas novamente Aí a final vai cair no domingo Meio-dia Tá? Isso não muda Se ficou em primeiro ou segundo Agora se o Brasil ficar em segundo Oitavas de finais aí 6 de dezembro Terça-feira 16 horas Quartas de finais No dia 10 de dezembro Sábado Meio-dia E semifinais Dia 14 de dezembro Quarta-feira 16 horas E afinal Como eu falei Não muda Dia 18 de dezembro Meio-dia Então são esses os horários Os três primeiros jogos Quatro horas da tarde Ou não Quatro Uma E quatro Os três primeiros jogos Depois ali Possivelmente Ficando em primeiro no grupo Dezesseis horas Depois meio-dia Numa sexta-feira Dezesseis horas E afinal Meio-dia Então esses são os horários Galera E se ficar em segundo Dezesseis Meio-dia Dezesseis Só muda a data Né? Então é isso Deixa aquele like Para fortalecer Se inscreve no canal Que isso ajuda bastante Valeu Até a próxima Agora que você já sabe Dos horários Já pode se programar Certinho Vê aí no seu trabalho Como é que vai ser o esquema Com o seu patrão Você que é funcionário público Com certeza Ou prefeito Já organizou Toda a tabelinha aí De horários Para vocês assistirem Porque tenho certeza Que todo mundo Vai assistir o jogo do Brasil Então já que já sabe tudo Já sabe os dias Dia 24 Dia 28 E dia 2 Não é mesmo? Então já dá pra organizar Aquele churrasco bom E falar em churrasco A gente pensa logo em música Vamos de música boa? Terra do futebol Com mil samba Aqui hoje no Paranão Essa aqui é pra quem acredita Não é ex, hein? Vamos lá no samba É que aqui ainda é terra do futebol A laje onde a morena toma sol Aonde o moleque aprende a passar cerol A colorida pátria mãe gentil É que aqui tem sangue bom E tudo é mais lindo O povo é caloroso e vive rindo É que aqui tem sangue bom E tudo é mais lindo O povo é caloroso e vive rindo Prazer nós somos da nação Que o cavaco chora E quando chega fevereiro A tristeza vai embora Prazer nós somos da nação Que pra comer rebola O sorriso tá no rosto Na cabeça sem memória Eu gosto assim Lula amarelinho Brasil anil E também verdinho Eu gosto assim E não tem conversa Vai lá Brasil Solta o som da festa Alô seleção, eu acredito, hein? É que aqui ainda é terra do futebol A laje onde a morena toma sol Aonde o moleque aprende a passar cerol A colorida pátria mãe gentil É que aqui tem sangue bom E tudo é mais lindo O povo é caloroso e vive rindo É que aqui tem sangue bom E tudo é mais lindo O povo é caloroso e vive rindo Prazer nós somos da nação Que o cavaco chora Que quando chega fevereiro A tristeza vai embora Prazer nós somos da nação Que pra comer rebola O sorriso tá no rosto Na cabeça sem memória Eu gosto assim Lula amarelinho Brasil anil E também verdinho Canta meu sangue Eu gosto assim Eu gosto assim E não tem conversa Vai lá Brasil Solta o som da festa Eu gosto assim Tudo, tudo, tudo amarelinho Brasil anil Tem também um beijinho Canta meu sangue E não tem conversa E não tem conversa Vai lá Brasil Traz pra nós o Hexa Conto com você Conto aí com a sua torcida também Ao longo do mês Nós vamos informando pra vocês Como é que andam as questões aí Futebolísticas desses nossos meninos de ouro Vou começar aqui com os meus comentários Anjos canal iluminados Muita gratidão sempre É isso aí Anjos Gratidão sempre Essa é a palavra chave da nossa vida Gratidão Devemos ser gratos por tudo e por todos Tudo que acontece na nossa vida Gratidão, gratidão a vocês também E os parabéns Para não Dessa semana vai para Vera Lúcia Deceptiva Que assoprou mais uma velhinha Esse final de semana E essa semana nesse feriado Foi no dia 15 É isso mesmo Parabéns Vera Lúcia Mil felicidades Muita saúde Paz Amor no seu coração Um grande beijo Meu E de toda a equipe Para não Você já conhece a Fabrício Moreno Moda Masculina? Conforto Qualidade Alinhado a bom preço Você só encontra na Fabrício Moreno Moda Masculina Blusas básicas Polos Sociais Shorts Bermudas E muito mais É só na Fabrício Moreno Moda Masculina Acesse o Instagram E confira todo o catálogo Fabrício Moreno Moda Masculina A marca dos famosos Vamos para mais comentários Deixa o seu comentário hoje No programa de hoje Aí tá Eu quero ler semana que vem Luciana Rússio Amiga Amei o look Gostou amiga? Que é linda Com o turbante Aquele turbante Que eu ganhei Da minha querida Amada Tânia Dias Mais uma vez Tânia Muito, muito, muito Obrigada Tá Amei o presente E Diego Esteves Também está na área É Ele tá chegando aí Pra te dar uma dica Bem especial Dicas do dia Olá pessoal do Paranão Eu tô aqui Mais uma vez Pra dar uma dica Muito especial Pra você aí Do outro lado Nesse programa maravilhoso Que todo sábado Carla Primeiramente Parabéns O programa está Super show De bola Está nota mil Bateria nota dez Então é só Eu tô aqui Pra dar uma dica Pra você Muito especial Primeiramente Diego Esteves Eu Essa pessoazinha aqui Se você quer conhecer Meu canal Se inscreva lá Só seguir Arroba Dicas do dia Com x Dicas com x Oficial Lá no Instagram E eu quero dar uma dica Muito importante Carla As pessoas me perguntam Assim Ah Diego Eu ando muito desmotivado Com meu sonho Desistir Nessa pandemia Fez com que Eu migrasse Pra outros lados E acabei desfocando Do que eu queria E a minha vida Viu do avesso Calma gente Eu vou dar uma dica Pra você Muito importante Calma Se você não tiver calma As coisas Só tende a piorar Então olha só Muita calma Nessa hora Mentaliza Com a organização Na sua mente Tá Assim ó Hoje eu preciso Organizar isso Aquilo Preciso O que é mais importante O que eu posso ligar Dessa profissão Com essa Se eu ganhar um pouco Nessa Eu vou Conseguir Investir um pouquinho Naquilo que eu quero É assim que funciona É esse quebra-cabeça Real Dessa forma Que eu estou falando Com você É assim que funciona A vida E se você pensa Dessa forma Você não está doido Não está maluca Pensa dessa forma Que dessa forma Que acontece Que dessa forma Que você vai se realizar E você vai Agradecer Tá Então não fica aí Se martirizando Chorando Porque isso não vai adiantar nada Isso só vai Ajudar você a trazer Forças negativas Energia negativa Pro seu lado E só vai te deixar Pra baixo Então Essa dica aqui É o primeiro passo Que eu quero dar pra você Pra você Ir em busca Dos seus sonhos Eu estou cheio de sonhos Também quero realizar muitos sonhos Então eu fico Nesse quebra-cabeça também Isso aí Só pra você saber Que eu também Fico nessa luta Então Eu estou compartilhando Com você Então O segundo passo É Você conseguiu É Administrar isso Foca Foca no que você quer Foca no seu objetivo Mesmo que você ache Que seja pouco Que seja Muito pouco Que você está se doando Tipo assim Eu gosto muito Eu acho que estou me doando muito pouco Eu vou parar Não para É assim que funciona Tudo tem seu tempo Tá E aos pouquinhos De grão em grão A galinha chupava Não é assim Que diz o ditado Então é assim Que vai acontecer Também E é de baixo Que a gente tem que ir pra cima A escada começa No último Não é pra baixo Acho que não existe Pode até existir Com alguma coisa assim Diferenciada Para criar uma arte Ou uma brincadeira E tal Mas na vida real É de baixo pra cima E é assim que vai funcionar Com você também Tá Eu quero falar aqui pra você Muita coisa aqui Tá Mas infelizmente O tempo é curto E essa dica Acho que vai ser muito importante Pra você E eu quero deixar Antes de terminar aqui Eu quero citar Uma música Que eu gosto muito Que acho que vai até ajudar Um pouquinho você Há uma luz Em algum lugar Que vai fazer seu sonho Se realizar Há algo em você Vai despertar Não duvide muito Você vai chegar Nunca deixe de sonhar Tá bom Então essa é minha dica Foi Diego Esteves E essa aqui É a dica do dia Carlinha Beijo E fica daí com Deus Amanhã é dia de festa Dia das aberturas Dos jogos Da Copa 2022 No Catar Mas amanhã Também é dia Da consciência negra Você sabe o que é Consciência negra? Vamos ver agora Histórias De resistência E luta Por justiça É o mês da gente Tomar consciência Sobre a história Da população negra No Brasil Sabe É um mês de conquista Mas a consciência negra Na verdade É algo que nos foi roubado Ao longo da história Do país Ao longo do nosso processo Educacional Ao longo do ensino Da própria história Nas escolas Não estou dizendo Que nós não temos Feito esforços Para mudar isso Mas à medida Que a história É contada Pelos vencedores Ela pode ser contada A partir de um lado só Desde pequena Estudei numa sala de aula Que só tinha eu de negra E todo mundo Me chamava de macaca Só preta Só nega suja Então desde pequena A gente tem a consciência Que a gente é negro E eu sempre falava Para eles assim Eu tenho orgulho Da minha cor Essa tomada De consciência Realmente De todo o processo De exploração A que negras e negros Foram submetidos No Brasil E no mundo E o que representa Todo esse período De escravidão Vivenciado Por essas mulheres Da parcela De culpa São os meus Primeiro É você se autodefinir Você se autoreconhecer Como negro Para mim é o principal E depois conseguir Conseguir conhecer A equação Dos seus direitos E lutar por eles Se você pegar Registro histórico Dos quilombos Por exemplo Você vê que tem quilombos Desde 1580 Desde muito antes Do que se conta Nos livros de história Então Consciência negra Para mim É tomar consciência De todo esse processo De contribuição Da população negra Para a história Do Brasil Que não seria Nem de longe A mesma coisa Se não fosse O suor O sangue E a alegria E a cultura Desse povo Para essa nação E uma história Que foi invisibilizada Então É retomar Nossa própria história Sabe É retomar Nossa própria consciência Enquanto povo Enquanto nação E mais do que isso Reconhecer Na nossa sociedade O que permanece De todo esse processo De exploração Eles ensinaram Muita coisa Para a gente Se a gente pegar Começar a ler A história deles A gente vai ver Que eles sempre persistiram No que eles queriam Que foi na unidade Que teve alguns Que fugiram E conquistaram Sua liberdade Então a gente É uma luta Que a gente leva Para a vida inteira Gente Não esqueçam Que eu também Estou na revista Estilos Agora É Vai lá Entra lá No site Da revista Estilos E confere As minhas matérias Vai lá A última Está lá Já bombando Deixa o seu comentário Revista Estilos Colunista Carla Varelli E vamos de mais comentários Agora do Fabrício Moreno O melhor de todo sábado Grande Fabrício Moreno Diretor aqui do Paranão Cantor O nosso Coisa Rica Um beijo Coisa Rica Bem minha gente O Mídia Show hoje Traz uma manifestação artística Dos cantores Do Instituto Voz Negra Maria Maria Vamos ouvir? Muito lindo Mídia Show Mídia том Mídia Show Ahor réfese Mídia Show Essa殺idade Mídia Show Nossa mão Mídia ON Mídia Show En tactical O que é isso? O que é isso? Quem traz da pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É a doce, mas forte Lembra de uma gente que Quando deve chorar e não vive Apenas aguentar Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz do corpo a marca Maria, Maria mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz da pele essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Aê, 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 aê 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 Aê, 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 aê artística ao dia da consciência negra por mais pessoas capazes de entender essa causa esse propósito essa manifestação tá no século 21 é inadmissível ainda ter pessoas racistas em nosso país gente vamos se ligar vamos nos tocar vamos andar pra frente é pra frente que se anda e se você também conhece algum talento artístico envia o material dessa pessoa aqui pra gente vai ddd 21 aqui em rio de janeiro tá nove sete zero oito quatro oito oito sete dois eu estou esperando para mostrar esse talentão que está escondido aí atrás de você tô esperando chegou o momento da minha querida amiga amada lutra jana é a doces barilu na área hoje ela vai fazer um lanche rápido um chão aí no seu final de noite tá pra você não perder tempo com a criançada é um cone de rec 10 além de fácil é uma delícia você quer ver veja aí depois você me conta se gostou vai doces barilu oi gente linda hoje o nosso lanche é muito rápido e ligeiro porque vocês pediram a luta atendendo a cada sábado um lanche muito rápido uma sobremesa rápida hoje vamos usar o queridinho das meninas que não gosta de ter bagunça na cozinha o rap 10 não estamos ganhando nada para isso meninas e meninos mas né tem que falar fazer o que vamos fazer uma pizza de cone de rap 10 com esses ingredientes aqui tá ó vou mostrar vocês abre aí o seu pacotinho tá vendo aqui ó o disco do rap 10 você vai pegar o requeijão requeijão vai passar nele ó o requeijão ele vai ser a nossa cola tá para fazer o cone você vai passar bastante aqui ó aí passa direitinho pega uma faquinha corta bem aqui ó bem nesse meio assim aqui ó ó mas vamos fazer aqui ó aí passa de novo faquinha para confirmar aí ó tá vendo aqui ó e vai ficar em duas viradinhas cortadinhas aí você vem com seu dedinho ó fazer o cone vai virando vai virando virando e virou pronto olha aqui um cone tá vendo aí você dá um jeitinho aqui com o seu dedinho não falei ó que a nossa cola aí você vai vir esse recheio eu tô usando presunto mussarela tomatinho cereja e orégano mas você pode fazer com mussarela e frango desfiado tá bom com calabresa da sua preferência ó vou pegar aqui ó não primeiro vou pegar uma uma fatia de mussarela ó vou pegar uma fatia de mussarela ó não cortei nem nada vou virar aqui ó vou encaixar aqui no nosso cone tá vendo ó encaixei vem com os presuntos cortadinho coloca aqui dentro coloco tá vendo dá trabalho algum gente só de cortar o presunto ó vou pegar um presunto ó aqui vou vir com outra fatia vou tentar fazer aqui vem cá pertinho de mim ó vou pegar mussarela vou fazer um triângulo nela tá é uma fatia faço outro triângulo pequeno encaixa aqui porque pizza gente então pizza pede que muito queijo né ó fiz pego tomatinho e cereja coloca aqui ó pego duas fatias é um tomatinho corto no meio tá vem ó com orégano e coloca por cima só que aí gente lu como é que eu vou colocar isso pra assar deixa eu mostrar vocês aqui eu eu já deixei um aqui a nossa forma de pudim de bolo tá vendo para poder ficar em pé eu venho ó olha que lindo tá muito lindo né eu acho bonito aí você vem aqui ó colocar ele em pézinho para poder assar ó porque esse funilzinho aqui da nossa forma é só podia e vai ajudar você agora a lua vai preencher todos aqui daqui a pouco eu volto para mostrar vocês olha aqui gente tá vendo fiz todos para vocês verem aqui só que eu vou fazer mais um para vocês não falar assim ai fiquei com dúvida ó a peraí olha agora aqui ó passei o nosso requeijão no disco do rap 10 tá passa tudo que a nossa cola aí eu venho com a faquinha corta aqui ó faço um cortezinho passo de novo só para confirmar aí ó pego essa beiradinha vou fazendo o cone ó você pode fazer o tamanho que você quiser dependendo da abertura e a forma que você vai rodando ó ele vai virar o colizinho ó ele vai virar o colizinho tá virou você vem com o dedinho ó arruma aqui ele pode ficar tanto pequenininho tanto grande tá depende de qual a forma vai cortar vem com uma fatia de mussarela encaixa aqui dentro ó boto lá dentro mesmo tá aqui ó vem com os presuntos cortadinho fatias lembrando que eu falei para vocês tem a opção de fazer com frango desfiado tá ó coloca aqui aqui ó vem com uma outra pedacinho de mussarela e ó coloco nosso tomatinho cereja botar para cá que tá fugindo e ó eu tenho aqui que eu fiz sem mussarela para quem a pessoa que não pode comer eu não gosto tá botei só o requeijão o presunto e o tomatinho de cereja aqui ó tem sempre vai dar sempre encaixado ó porque na verdade gente a nossa forma não é para poder ficar certinho não é para ficar em pé porque esse cano da nossa forma ajuda para o cone ficar tá bom vou levar no nosso forno a 20 minutinhos como sempre falo no nosso forno aqui ficou 20 minutinhos né agora não sei de vocês presta bem atenção é muito rápido é o tempo de derreter a mussarela tá olha aqui gente como é que fica 20 minutinhos no forno tá eu vou ó ele fica um soltinho aqui ó tá vendo ó soltinho agora eu vou dar uma arrumadinha ali para o nosso lanche ficar lindo e maravilhoso para vocês tá olha aí gente como é que ficou nossa pizza de cone de happy 10 agora eu vou experimentar essa delícia tá ó fica pertinho olha esse limpos. vou dar outra mordida para vocês sentirem olha ó assim Dá pra chamar cachorrinho Elefante, girafo O geológico inteiro, porque é muito Muito bom, gente Faz é super rápido e você vai adorar E esqueça também Não esqueça, arroba Doces Barilu E não pode esquecer Sábado que vem, de novo Eu, você, Carla Barelli Aqui, no programa Paranão Ó, arroba Doces Barilu E o nosso zap, hein Tá aqui embaixo, pra você Beijinhos, até sábado E aí, o que achou? Fácil, não é mesmo? Serve até pra você fazer no dia do jogo do Brasil Que aí você não perde tempo na cozinha Faz um lanche rápido e assiste Com a família toda a estreia do Brasil Dia 24 Mas, se você quiser Saber passo a passo Dessa receita, os ingredientes Eu vou deixar aqui fixado Nos comentários, tá? Vai lá Olha Faça Tira foto E envia pra gente Eu quero mostrar você aqui, ó Com a sua receitinha, tá? O número você já sabe, né? Mas eu vou repetir 97084-8872 Muito obrigada por um programa Por mais um programa Estamos aí na torcida pela Seleção Brasileira Quinta-feira estreia o Brasil na Copa dia 24 E eu estarei juntinho com vocês no próximo sábado Lembrando que terça-feira tem Rádio Tropical Rádio Tropical FM 91,5 É o Paranão? Só com música boa Voltando ao primeiro comentário do programa Dos Anjos Canal Iluminados Sobre gratidão Eu fico aqui com o pensamento de Meishu Sama Haverá verdadeira paz Sempre que soubermos agradecer Por Meishu Sama Muita gratidão por mais um programa Por vocês estarem aqui comigo juntinhos, tá? Semana que vem estarei de volta É sábado, às 15 horas Tchau! Tchau!